Música Fregada bonita, danada E agora jogador representando o CEP Eric Breno e Daniel Música E agora o bombeiro, Douglas Silva Douglas Silva Bombeiro Música E agora, enfermeiro Samuel Lima Música Música Muito bem, enfermeiro agora, Daniel Samuel Lima, Samuel Lima enfermeiro Música 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 Esse é o show do bairro São José Organização Marconi Silva Direção Alonso de Milano Corelva, André Feitoza Apoio Elivan Silva do grupo Fantástico Dance E agora Enfermeira Laiane Cristina Laiane Cristina Música Música Patrocinadores Salão Novo Estilo Hamburgão Hilda Cabinereiro Bode Assado Almeida Hamilton Junior FW Motos e Recicladora Bombom Festa do Paulinho Música Música Esse é o último número do bairro São José Música 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 Deixando agora o palco Música 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 Mais uma vez Organização Marconi Silva Direção Alonso de Milano Corelva, Corelva, Corelva do André Feitoza Música Música Primeiro Samuel Lima Se despedindo aí da galera E agora Laiane Cristina E Arlete Salles Música Enfermeira Música Música Muito bem Final do show do bairro São José Vamos aplaudir aí pessoal Vamos lá Final do bairro São José Se apresentando aí Agora Como diriam os romanos Alia Jacta Est Ou seja A sorte está lançada E vamos saber quem vai ganhar Um belo troféu do programa E vai ganhar cinco caixas de cervejas E portanto Se tornar campeão Da disputa de bairros Todos vocês Aniversariantes Sejam felizes Comemorem bem E muitas felicidades Para todos vocês Então vamos agora Continuar Enquanto os nossos jurados Estão ali Resolvendo Quem realmente Venceu hoje Nós vamos ver ainda Alguns números aqui E vamos começar Com o grupo Os Caras Pintadas Os Caras Pintadas Show De primeira qualidade Aqui no programa Vamos receber Os Caras Pintadas 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 Oh, shit. Oh, oh, it's going to the beat. Hey, look at that, huh? A pony. Party people, party people, can you get funky? So sign and fall skin, can you get funky? The zoom in and you get funky? Yeah, just hit me. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau I'm really happy for you, I'm gonna let you finish But Beyonce had one of the best videos of all A Riego Muito bem, vamos aplaudir aí os caras pintadas Sempre um grande show no programa E vamos continuar rapidinho Porque daqui a pouco tem o resultado aí da disputa Vamos chamar o New Style Dance New Style Dance no palco É o grupo do bairro Paroquial Se apresentando Programa Dorico Carvalho ao vivo Agradecendo a cerveja Skin Ao Rosalves, pro Mercado do Lar Sei lá, pelo patrocínio aqui da cerveja para o grupo vencedor de hoje Grupo New Style Dance Formado pela Regina Miao, Janara Miao, Letícia Gomes Sempre fazendo sucesso aqui no programa Novo DJ do programa Dorico Carvalho da Ilson Edição de imagens Eberton Souza lá nos estúdios da TV Picos Diretor de TV e corte Hermógenes Cavalcante Essa é a equipe do programa Dorico Carvalho Vamos aplaudir pessoal Show do New Style Dance no programa E preste atenção Porque aqui quem fala Aqui quem manda Somos nós Incomparável Calando a boca da concorrência Depois da vileira de a paz Faz o que? Você tá ouvindo a galera falar, FG? Você tá ouvindo a galera falar? Depois da vileira de a paz Deu para a 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 vileira de a paz Vamos na gala! DJ Bateia Só não balança Especialmente Brasilina cheia de mar Quando ouve a vida Com a garota da semana O que hoje chora Toda sexta-feira no Alto Dodu A sexta do Tratão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Para nunca alcanhar Refinar pra subir Olhando pra minha Refinar, 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 Refinar Refinar, 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 Refinar Agora minha banda, vou jogar bem baixinho E a galera vai cantar Sabe o que? Só pelo fato de você estar escutando de um hit O seu som é o melhor som do mundo Vem, 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 vem Preste atenção bem nesse passinho Quando eu mandar desce bem devagarinho Preste atenção no que eu vou fazer Quando eu mandar Você vai sentar e tremer Vem, senta de além Senta de além Todo mundo vai A minha banda vai Trementem andando Trementem andando Trementem andando Trementem andando Você sabe a bater De cara da flor Vai descendo Vai descendo Bora lá no chão, manhã, vai Eu disse Senta, 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 senta Senta, senta, senta Trementem andando Trementem andando Trementem andando Sentadinha vai Sentadinha vai Sentadinha vai Sentadinha vai Trementem andando Olha o swing minha banda Preste atenção E agora Mais um número Encerrando a participação do New Style Dance do Paroquial Prepara Que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais à vontade Sai por onde Tchau Tchau Tchau